Estas mochinhas de hoje O carro ia passando, desta vez se deu mal Na carona que pegou, sofreu um acidente Que sua testa ralou Ai, 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 ela gritava em altura Ai, 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 como dói a raladura Ai, 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 ela gritava em altura Ai, 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 como dói a raladura Estas mochinhas de hoje São danada por carona Ontem todo mundo viu A filha de dona Joana Vem de frente a minha casa Ela ficou acenando Para um jovem cabeludo Que de carro ia passando Desta vez se deu mal Na carona que pegou Sofreu um acidente Que sua testa ralou Ai, 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 ela gritava em altura Ai, 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 como dói a raladura Ai, 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 ela gritava em altura Ai, 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 como dói a raladura Ai, 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 oi a raladura